A Polícia Militar de Minas Gerais adaptou o Programa Educacional de Resistência às Drogas para o Ensino Remoto. As lições, que são ministradas em sala de aula, foram remodeladas para uma versão de videoaula. O PROERD em Casa não representa a substituição do sistema presencial, mas uma proposta de continuidade da cooperação entre escola, família e Polícia Militar neste período de isolamento. O PROERD em Casa consiste na elaboração de 10 vídeos-aulas que serão distribuídos, lançados aos alunos da rede pública estadual, às crianças que estão na faixa etária de 10 a 12 anos e de 12 a 14 anos. De 10 a 12 anos está compreendido o conteúdo do quinto ano do ensino fundamental. De 12 a 14 é o conteúdo do sétimo ano do ensino fundamental. Essas vídeos-aulas serão direcionadas aos alunos do ensino fundamental. E o instrutor PROERD vai ter a função de ser o tutor. Esse vídeo já está disponível. E todos podem ter acesso pelo site da Secretaria de Educação, que é o estudeemcasa.educacao.mg.gov.br. Ou você pode acessar também pelo canal no YouTube, TV PMMG Mirim. Lá já estão disponíveis as videoaulas, o material, que são as apostilas. As aulas online já fazem parte da rotina das crianças e adolescentes. Com conteúdos interativos e disposição dos policiais militares, os alunos continuam aprendendo sobre os riscos de entrar para o perigoso mundo das drogas. Vai ser disponibilizado uma aula por semana de posse do material que já está hospedado nesse site, a apostila PROERD, o aluno vai assistir às aulas e vai interagir também com essa apostila que está sendo disponibilizada. Vai ser disponibilizado o certificado para o aluno. Essa adaptação que a Polícia Militar fez este ano, realmente devido à situação de pandemia e essa situação temporária da suspensão das aulas, mas não representa que o PROERD vá se tornar desta maneira online. Os alunos já estão fazendo as atividades há um bom tempo, já estão fazendo de forma online, pelos grupos do WhatsApp, por apostilas impressas. Então, todos os meios possíveis de comunicação, à distância, também nós estamos utilizando. E o PROERD não ficaria de fora. O PROERD é um projeto que já acontece há vários anos, a nossa escola participa. Então, é importante que não perca esse vínculo, mesmo nesse momento que ninguém esperava, nesse momento de pandemia. Porém, não podemos perder o vínculo com a família, a escola e essa parceria que nós temos com a Polícia Militar. Então, é importante que os alunos participem, porque vão ser aulas inclusas. Nos grupos de WhatsApp, os professores vão estar auxiliando também. Nesse momento, é importante que os familiares estimulem os adolescentes a participarem do PROERD. A previsão é atender mais de 500 pessoas em Andradas e em Bitura de Minas, no ano de 2020. O PROERD é a continuidade e a cooperação entre a polícia, a escola e a família. Então, a família são fundamentais nesse processo.